Bem-vindos ao programa Soluções Sustentáveis da Arauco. Este vídeo faz parte de uma série que ensina como construir a estrutura de uma casa de madeira. Apresentamos os passos gerais para a montagem das paredes interiores e opções de revestimento. Estes são complementados com outros vídeos e o material técnico disponível para download no site www.araucosoluciones.com. Este projeto requer utilizar MSD impregnado, MSD estrutural. Recomendações antes de começar. Examine os planos e leia cuidadosamente as especificações até ter claridade da distribuição das paredes interiores, a localização das portas e os materiais que irá precisar. Porque a sua segurança é muito importante, não esqueça usar os elementos de proteção pessoal correspondentes e trabalhar sempre de forma segura. Após cumprir com as recomendações anteriores, começaremos passo a passo a construção com madeira das paredes interiores da casa. Montagem das paredes. Para começar, deverá traçar a localização das paredes no chão. Medir e cortar as peças da soleira superior e inferior. Nas soleiras, trace a localização dos pés direitos, peças para a união das paredes e os componentes das aberturas para as portas. Medir e cortar os pés direitos, reforços para as vergas e montantes conforme corresponda. Fixar os elementos com pregos, dois de quatro polegadas em cada união. No caso dos apoios para vergas, pregos de quatro polegadas a cada trinta centímetros. Instalação das paredes. Levantar as paredes e promá-las. Fixá-las no chão e entre si, usando pregos de quatro polegadas dispostos a cada trinta centímetros. Opções de revestimento. Terminadas as paredes, devemos instalar o isolamento térmico nas paredes exteriores. A espessura dependerá dos requisitos da região. Para finalizar, instale o revestimento que pode ser madeira, placas de madeira, gesso papelão, entre outros. A Arauco convida vocês a construir com confiança. Arauco. Soluções sustentáveis. A Arauco. Obrigado.